E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no BicRig, tiozão. Pra hoje, rapaziada, fazermos aí um lendário saltando com os caos, tiozão. Manos, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu postei um vídeo dessa série aqui no canal, tá ligado? Mas vocês pedem bastante e eu vou fazer, tiozão. Pra isso aí, tô com os dois maiores adversários que eu já tive aqui. Galera, eles são ladrões, hein, mano? Ó, não queria falar nada não, ó. Ó o Taf, ó. Poucas ideias, tio. Poucas, já passa grana aí, tio. Passa grana. Passa grana nada, tio, ó. Você é louco, mano. Você é louco, rapaziada, ó. Tô aqui com o Taf e com esse mano aí, né, aqui, né? Não precisa nem falar, né? Dá uma risada aí pra ver se é o rapaziada sabe. Não precisa nem falar quem é, né, galera? Manos, a parada é o seguinte, eles estão gravando o desafio lá no canal deles também. Passa lá, se inscrevam, tá? Tamo junto aí, meu parceiro, e façam suas apostas, hein, ó. Beleza? Ó. Ó, ó. Eu só acho aí que o Taf tem que começar, mano. Beleza, então. Eu vou começar, eu vou começar. Vamos lá, o carro mais bonito aqui, ó. Vai lá, Taf. Mais bonito. Acelera. Não, Matiu, eu tenho que... Tô numa tática aqui pra não perder o controle do carro. Certeza. É, mano. Mano, o cara tá com o carro do Batman, mano. É, falaram que vai bater ali, ó. Ih! Batifica, batifica, batifica. Mano, o tempo passa, mas a zica não, Taf. A zica não é possível. Ah, vai lá, ladrão, vai lá. O cara fica 50 milhões de anos aí. É, mano. Vai lá, ladrão. Eu vou, tô indo, Fih. O cara tá com o carro elétrico, velho. Bagulho é louco, tio. Nossa, é rápido, hein. Nossa, mano. Vai lá, tá por hora, mano. É pesado e vai bater ali. Vai que fica. Ah, mano. Mano, não é possível isso, velho. Não. Para, para. Ah, meu Deus, mano. Eu posso ir? Vai. Ah, pode, né, fazer o quê? Ah, ó, a velocidade, a machina já tá 300 por hora. Meu Deus. Pode, pode. Ó, eu só acho que a frente dele é muito pesada e vai picar pra frente. O carro vai voar, velho. Ah, para. Ah, meu Deus, mano. Tem, tem... Meu Deus, não. Não dá, mano. Não dá, rapaziada. É louco, tio Zorro. Vai lá, Tafinho. E aí, mano, vocês estão preparados? Olha o carro dos caras, mano. Você é louco, mano. Tem que entender que se você olhar a parte de trás do meu carro não tem banco, é só mito, beleza? Beleza, mano. O cara tá com mito. Vai lá, Tafinho. Eu tô com um carro de Fórmula 1 dos anos 70 e eu acho que não vai nem passar da linha do trem. Não, ele vai, mano. Ele vai. É louco. Vai. É isso, Tafinho. Você é vencedor, Tafinho. Você é vitorioso, Tafinho. Beleza, mano. Olha lá, Ladrão Games. Quer ver esse carro, velho? Olha lá, roubaceira. Foi longe. Esse aí mexe até os negócios ali. Ah, mano. O cara tá usando da corrida maluca. O carro da corrida maluca, velho. Tenta entender que o carro é tão forte que é muito difícil de pilotar ele, beleza, mano? Beleza, Ladrão. Vai lá de novo. Meu Deus, mano. O cara tá cheio de nitro, velho. O cara tá roubando aí. Mano, ele sai muito de lado, velho. Tem que maneirar nosso... Eita, eita. Se não ganhar, tá bom. O que vocês estão rindo aí, mano? Ah, velho. Ah, mano. Beleza. Tenta não cair e ficar. Vagando enganosa. Na foto parecia rápido. É igual esse aqui, ó. Não comprar um carro pela foto, beleza? Esse aqui eu vou chegar amanhã lá. Tomara que você responde o carinho. Esse aqui vai chegar só amanhã, só. Será que você passa dentro do trem, Vachini? Meu Deus. Acho que passa. Nossa, mano. Velocidade extrema. Não puxou o freio de mão, hein, mano. Puxou. Olha a roda travada. Parou. Beleza. Deu. O cara ganhou, hein. Pode ir, Tch. Pode ir. Aí. Vai, vai, vai. Olha o carro dos caras. Tudo carro bonito, mano. Eu tô com o maior carro simples aqui. É louco. Ah, mano. Eu acho que esse carro aqui não... Não, mas ele tá rápido, Taf. Só se trocar as marchas, mano. Ó. Já era. É o suficiente, Taf. Você é vitorioso, Taf. Ó. O quê? Ó. Batifica, Taf. Aí. Nossa. Ó. Foi longe, hein. Que isso? Que isso? Desacreditei, hein, mano. Tenta entender que o Taf bateu e ficou pra mim. Não, mano. Tenta entender que ele foi pra trás do morro, ó. Fui pra trás do morro, velho. Vai lá, ladrão. Não, aí. Ó, vocês tão roubando, mano. Eu usei a técnica do machine. Na minha tela eu passei. Ele passou... Ele passou pra trás do morro, ó. Na minha tela ali você nem passou o morro, Tio. Ó lá, ó lá. Ó lá. Que? Toma aí, Tio. Ô, velho. O bagulho é poucas. Olha o meu carro indo, velho. Que bizarro. Eu já tô indo. O cara virou um pinguim voador, sei lá. É, Tio. O negócio é doido, mano. Nossa senhora vai ficar no carro do cara, mano. Batifica, batifica, batifica. Ah, beleza. Me passou ainda, quer ver? Olha lá. Pouco, não. Não. Me passou ainda, safado, velho. Passei nada. Aqui passou. Então tá tudo empatado, mano? Tudo empatado, mano. Tudo empatado, aí. Tenta ter um carro que se chama Teslar. Sei louco. Teslar. Olha ali atrás, tá? Teslar. Teslar. Eu tô de GTR. Eu tô de GTR. Você é louco, velho. Chega lá amanhã. Passa as marchas, hein? Beleza. Tenta ganhar, mano. Beleza. Eu acho que o mapa tá meio diferente ali, mano. Acho que alguém derrubou um prédio, né? Eu sou o Taf, mano. É o quê, mano? Você que é o demolidor aqui do dar as coisas, tá? Você destrói o estacionamento, você destrói os prédios. Vai lá, cadê o Teslar aí? O ladrão Teslar aí. Vamo lá. Que eu gosto de destruir. Você é louco. O cara gosta de carro elétrico. O bagulho é louco, tio. Que isso, velho? O que é isso? O carro deu um quadro pro carfado, velho, pra trás. Meu Deus, mano. Que carro bizarro, velho. Posso ir? É o Teslar, né, mano? O Teslar, filho. Bora. O Teslar pra trás. Nossa, Machina. Isso é louco, mano. Ah, velho. O cara quer ganhar de todo jeito. O cara quer ganhar de todo jeito. O cara já usou esse carro aí, então. É, já usou. É, lógico que já usou. É carro novo. Ó. Ó. É aquela risadinha. Já usou esse carro, mano. Não sei não, filho. Para de chorar aí, filho. Isso aqui é o processador, ó. 2.4 GHz, mano. Zero emissão. E se vocês notarem, ó. O meu boneco tá deitado, beleza? Beleza. O cara dirige deitado, mano. Você dirige deitado. Beleza, mano. Eu vou gravar deitado também. Beleza. Se liga só, mano. Eu vou gravar deitado, ó lá. Olha, você é rápido isso, cara aí. Nossa, tá. Que isso, mano? Eu tentei com a cadeira, velho. Não deu certo. Você teitou a cadeira, velho. Tentei. Mas de novo. Espera aí, mano. Eu acho que você tentou na metade do caminho ali, né? Foi. Por isso que o carro foi pulado do nada. Você é louco. Beleza. Tenta não deitar a cadeira no meio do trajeto. Beleza. Acelera aí. Ah, tô acelerando, mano. Agora vai, filho. Acelera, tá, filho. Que? Que isso? Não, mano. O que vocês fizeram, velho? Caiu o seu motor, mano. O que vocês fizeram, mano? Caiu o motor ali no meio do nosso bidet, hein? Pra mim não dá, mano. Já tô indo, filho. Já tô indo. Zero emissão, ó. Mostrar pra vocês que carro elétrico aqui o bagulho é louco, mano. Eu tô ouvindo um barulhinho de motor. Ah, não tem barulhinho. É o do meu. É o pneu ali, ó. Beleza. Tenta não estourar o pneu, mano. Tenta entender que tá cheio de peça de carro ali em cima. Acho que eu passei o Taf por pouco, mano. Passou, passou. Passou, passou. Eu não passei. Não passei. Vem pouquinho, mano. Vamos ver a caixinha. Machine e aqueles carros que vão voar, né? É, então. O cara lá. Não é nada. Não é, Taf, ó. Não, não. Carro simples esse aqui. Ele só tá com motor de avião, só. Aí, ó. Beleza. Tenta entender que ele tá com motor de avião, mas é um carro ruim. Faz nada de passar da linha do trem. Tenta entender que ele fica pulando. Ah, tá. Monkey. Monkey business. Vai lá. Olha lá, olha lá. O que eu falei, Machine? O que eu falei? Bate, fica. Bate, fica. Ah, mano. Não deu certo. O cara quer... Ah, foi nada demais, ó. O negócio funciona. É ladrão, é ladrão, tá. Poucas, poucas, poucas. Bora? Pode ir, mano? Pode. Bora. Olha lá. Tenta entender que esse carro aqui, ele fica balançando. Tenta entender que eu acho que esse é um carro de drift. Beleza. A gente pula com carro de drift, né? A gente é poucas. Eu acho que você vai rodar até o final, beleza? Olha lá, ó. Ela tá beirando lá. A cambagem ali, ó. É de drift, tá? Ah, vai longe, ó. Beleza. Bate, fica, tá? Beleza. Ó, tem que ir. Olha lá. Vai lá, ladrão. Meio despedaçado, mas... Olha o ladrão, ó. Fala de mim, mas aí, ó. Eu peguei um carro bem simples. Eu também. Tu só pega o carro que voa, mano. Não, eu tô com carro tranquilo. Pega o carro que voa, Marcelo. Olha lá. Ele era meu amigo, né? Olha lá. Eu que voo, né? Olha lá. Então, mas ninguém esperava. O que o carro fosse fazer. Você esperava, tá? Não, esse não. Eu esperava que pareça uma tábua de passar roupas, hein? Beleza. Lá vou eu, então. Só a cabeça do cara ficar pra fora do carro, mano. A cabeça não é importante, mano. Ainda me passou o safado, velho. Minha zica só funciona com o TAF, mano. O cara pegou um sapo aí. Tem que entender que eu tô com um carro anfíbio, beleza? Beleza. Nossa, tio. Já deixou umas partes pra trás ali, ó. Bora. Bora, carrinho. Vamos voar. Aprendi essa técnica com o Martini Place. Com certeza. Martini Place. Martinho Place. Martinho da Vila Place. Bora. Acelera, TAF. Acelera, TAF. Ah, mano. Tenta entender que eu caí no ponto do vigário, igual você. Comprei o carro pela... Lá vai ladrão, quer ver? Lá vai ladrão. Tenta não poluir o cara que era elétrico. Tenta entender que é tudo pela vitória. É, então, mano. Nunca comemore cedo demais, né? Beleza, mano. Beleza. É que você falou dos poluentes, né, mano? Daí chegou a vigilância ali. Não, é, mano. Eita. Chegou os fiscais de polu, eles são. É, então. Cadê o cara, velho? Nossa. Meu Deus, mano. Nossa, tio. Eu tô indo lá pro final do mapa, mano. Ganhei. Não tem como me passar. Não ganhou nada o carro aqui, ó. Nossa, eu fui lá pro fim do mapa, mano. Foi nada. Não, mas na minha tela aqui eu tô no fim do mapa. Já era, tio. Era de roubar, rapaz. Ganhei, mano. Na tua tela, né? Na minha tela, mano. É, mano. Cada um com a sua tela. Cada um com a sua tela, mano. Ah, eita. Olha lá, né? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Não dá, mano. Não dá, não dá. Não dá, mano. Eu disse isso. É o voador place. Você é louco. É isso aí, né? Eu vou entrar no fogo aqui. Eu vou dormir, filho. Valeu. Eu vou no telhado. Valeu. Eu vou entrar no fogo aqui. 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 Eu vou entrar no fogo aqui.